Cabeça, na minha mente, fazendo amor... Esse é da Ritali lá. É, fazendo amor por telepatia é esse. Eu falei até errado, né? Esse é da Ritali, fazendo amor por telepatia. Eu falei, faz uns anos que eu tô falando isso, que eu adoro a Ritali, adoro essa música. Um beijão, Ritali. Eu amo essa mulher, amo de verdade, né? E esse como uma onda no mar, eu falo, já falei, vou falar várias vezes, a vida é assim. Como uma onda no mar, lá, 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 como uma onda no mar. Por que como uma onda no mar? Porque a maré tá alta, tá tudo maravilhoso. A maré desce, quer dizer que não tá muito. E a vida é assim, né? Nós temos momentos delicadíssimos, surpresas lindas, maravilhosas. Mas tem vezes que não é o dia inteiro, não é o ano todo, né? Então, nós temos que aproveitar um minuto, cada minuto, segundo, de estar com os amigos e fazer o que você gosta. Lógico, além de trabalhar, né? Mas aí você levanta mais cedo, você faz a sua terapia do Face, você vai escrever, você vai ler umas altos em cima, livros, pra ajudar você a ficar melhor. Porque com essa pandemia, ou mesmo sem a pandemia, você tem que tá ligado em poesia, em música, em dança, em canto, e tá com os amigos, né? Eu acho que amizade é algo tão precioso, que é como a vida. Quem não tem amigo, é difícil, né? Porque eu sou viúva, né? Mas eu tenho tantos amigos e amigas que preenchem o meu universo de amor, de poesia, de arte, fora aquilo que você tá ali, né? De repente, tá até chupando uma uva, mas quando você vai chupar uma uva, você lembra do quê? De Deus, né? Essa uva tá aqui porque Deus existe, não é? Essa banana tá aqui porque Deus existe. Agora, Bete, eu queria que você cantasse um pedaço de música que você gosta muito e que sua mãe gostava. Seu vovô, que era também tão feliz, dançava, cantava. Ai, pra eu lembrar agora, hein? Uma música que minha mãe gostava. Minha mãe gostava muito de Rita Lee também, mas minha mãe gostava muito de forró, né? Então, mas pode cantar um pedacinho, né? Forró, não sei não. O vovô é sempre... Eu lembro ele dançando com a Mari Luce, né? Nossa, eles cantavam muito, dançavam muito, mas eu num momento, assim, eu não lembro de uma música, deixa eu ver. Ai, que saudade. Doce, doce. Como é que é? Uma música que fala doce, doce. Mas uma música que eu lembro muito da minha mãe, que é assim, é mais até engraçada, né? Que é aquela que pareceu no programa do Didi, uma vez que ela faz a véia debaixo da cama. A véia debaixo da cama. Como é que chama essa música mesmo? Não sei, né? A véia... A véia... E o gato queinhava. Como que é mesmo, Nelsinho, isso aí? E a véia subia, não sei o que lá, subiava. Que vai repetindo. Então, fala você, uma que você gosta. Ai, eu gosto de muitas músicas. Vai, fala uma que você mais gosta. Ai, deixa eu ver. Ai, uma música que eu goste. Bom, vou aproveitar, você vai pensando, eu vou falar sobre... Fala aí que eu vou pensar. É, Trupe Chá de Bodo é uma banda que tem três elementos, que você entrar no YouTube e no link você colocar Trupe Chá de Bodo na piscina, e você vê a piscina, mas modelos de maiô, eu faço parte desse pequeno pedaço. É a música do Guto Nogueira, da banda Trupe Chá de Bodo. Ah, é um clipe? É, é, você entrar no YouTube, ponto com, ponto B, aí você põe Trupe Chá de Bodo, você agrava tudo certo, Trupe Chá de Bodo. E o meu gênio, casado com a minha filha mais nova, que é o Guto Nogueira. Então, eu vou cantar um pedacinho. Canta. Deu pra cantar, eu sou péssima. Pera aí, eu vou ver se eu lembro. Deu pra cantar, eu sou péssima. É, na garrafa. Vamos ver se eu lembro.